Acordei de manhã Mas desta vez eu sei Este dia é meu Hoje serei a raiz Na minha mente Roda no ar Sai-me da frente Não quero parar Na minha mente Roda no ar Sai-me da frente Não quero parar Acordei de manhã Senti-me diferente Olho-me ao espelho Aparentemente Nada está mudado Mas desta vez eu sei Este dia é meu Hoje serei a raiz Na minha mente Roda no ar Sai-me da frente Não quero parar Na minha mente Roda no ar Sai-me da frente Não quero parar Não quero parar Não quero parar Jesus que você está Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri